Desde a época de Fortnite. Caralho, aí fudendo. Porra, tô marolando aqui, rapaziada. Faz uma manobra aqui. Bota o feixe. Ó, mas se apareceram essa porra não, eu me fudei aqui não, hein, velho. Moro no condomínio ali na frente, ali. Chácaras no recreio. Playboyzão, então. Hã? Playboyzão, então. Nunca, mulher. Porra, nunca mais tu fala isso. Vem de São João. São João? Tu? Aham. Pra me ver aqui? Não, tá maluco, eu moro aqui, ó. Não, tá maluco. Aham.